São Sebastião em um minuto. Montagem de moradias na Baleia Verde começa nesta quarta-feira. Ao todo, serão montadas 518 unidades sustentáveis, utilizando tecnologia de estruturas pré-moldadas. Posto de atendimento ao trabalhador começa a semana com 101 vagas de emprego. O destaque é para a função de eletricista de construção e manutenção, que soma mais de 20 oportunidades. A Prefeitura leva projeto de saúde bucal para idosos no bairro de Maresias. O atendimento será nesta quinta-feira, na Escola Municipal Edileuza Brasil, das 8 às 9h30 da manhã. Agentes de saúde e de combate a endemias participam de programa do Ministério da Saúde e recebem kits de trabalho. Entre os itens entregues estão bonés, coletes, mochilas, aparelhos de aferição de pressão arterial, oxímetros e outros. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!